Muito bem, estamos iniciando o Zona Esportiva desta terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Programa que vai ao ar aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também você acessa pelo santamaria.tv.br e nas páginas do Facebook. Lá no Facebook da TV Santa Maria, você já encontra todos os programas que foram apresentados. E o de hoje também já vai para a página do Facebook. Saiu ontem a tabela da Copa do Brasil, sorteio da Copa do Brasil, jogos que acontecem depois da Copa América. Grêmio e Bahia, dia 10 de julho na Arena do Grêmio, decisão depois lá na Fonte Nova, dia 17 de julho. Barbada. Para o Bahia? Para o Grêmio. O cara vem com aquela história que o Raio não caiu duas vezes no lugar. Cai, né, Demirio? Cai, já tem comprovação científica. Num lugar lá na Bahia, não vai não, lá no Nordeste, caiu três vezes o Raio no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma posição. Então não vem com essa e o Roger conhece o time do Renato, né? É, agora o Grêmio vem completo, né? Acabou a beleza. Foi, né? Tá bem. Duelo de Alvi Rubros, Arena da Baixada, primeiro jogo, Atlético-Planense e Flamengo e depois decisão no Maracanã, dia 17. Flamengo. É? Não aposta no Thiago Nunes? Não. Não? Não, tá bem. Duelo Mineiro, clássico Mineiro também, todos os jogos dia 10 e dia 17, tudo no mesmo dia, no mesmo horário, tá, gente? Gente, Mineirão e depois de Independência, Cruzeiro e Atlético-Mineiro. Recuperação do Cruzeiro. Será? O Mano Menezes é um especialista em mata-mata, não esqueça disso, que ele já foi várias vezes campeão na Copa do Brasil, né? Aí isso pesa muito. E eu vou pegar agora o que ele falou, André, como o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar, de novo, Palmeiras e Inter, quer dizer que o Inter passa. O Filipão tá rindo sozinho, né? Mano, diz que o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É, mas o Filipão é super campeão, né, de Copa do Brasil. Mas agora não tem mais gol qualificado, então o Retranca não é jogo, vai ser 0x0, aí tem que descansar. E pergunto se eu sou mais lomba. Então tá aí definido, né, os confrontos da Copa do Brasil, tá, não tinham que escapar. Teoricamente, teoricamente, mas a teoria não... E tu viu, né, que depois já saiu o chaveamento e só pode dar a Grenal na final. Na final. O Grêmio, se passar, pega o vencedor de Atlético-Atlético-Flamengo e o Inter, se passar, pega o vencedor de Atlético-Mineiro e Cruzeiro. Então não tem moleza agora é jogar ou jogar, mas é só depois da Copa América, né? Então vamos aguardar aí, a gente faz brincadeiras aí, mas tudo definido, né? O Inter, no ano passado, saiu fora pro Palmeiras, no gol qualificado, né? Perdeu lá e ganhou em casa por 2x1. Agora não tem mais gol qualificado, tem saldo simples de gol. Então o importante é que as coisas aconteçam. O Campeonato Brasileiro ontem foi encerrado a nona rodada, se não me engano, né? A nona rodada, a oitava rodada, com a vitória do Goiás sobre a Chapecoense. 3x1, 3x1. O Goiás aí consegue subir um pouquinho. O Goiás aí tem nono lugar com 12 pontos, né? Perto aí dos primeiros colocados. O Palmeiras continua disparado com 19. Sete jogos, seis vitórias. Isso que tem um jogo ainda que tá em subjúdice, né? E teremos a última rodada agora, a última rodada antes da parada da Copa América, que é a nona rodada. O Grêmio vai, na quarta-feira, jogar com o Botafogo lá no Engenhão. Botafogo, que eu... Olha, o Botafogo, uma das grandes surpresas desta primeira fase, digamos, vamos dividir o quebrado em duas fases, uma pré e uma pós competição da seleção. Então o Botafogo tá nas cabeças, né? Não se surpreendam se o Grêmio não voltar aí a assustar, pelo menos com alguma situação complicada do Rio de Janeiro. Também na quarta-feira, só que às 21 horas, o Fortaleza recebe o Cruzeiro. O Fortaleza tentou a recuperação e depois da derrota pro Grêmio aqui no finalzinho? É, o Cruzeiro tá na hora de sair da toca, né? A Raposa tem que sair da toca. E eu acredito que possa ser agora contra o Fortaleza. Muito bem, muito bem. Teremos também... O Inter recebe o Bahia. É um bom jogo para o Renato assistir como ganhar do Bahia. Quem sabe o Renato vem, não vai pra lá e fica aqui em Porto Alegre e assiste como ganhar do Bahia. O Bahia não tem um bom retrospecto fora de casa. Não ganhou nenhuma ainda. Assim como o Internacional, não ganhou nenhuma fora de casa. O Bahia também não. Então vamos ver o que acontece. Se o Internacional marca, continua bancando 100% de aproveitamento em casa, ou se o Bahia faz uma surpresa ainda. É, e o Inter joga nesta quarta-feira, volta o Adalessandro, né? Então o time fica um pouquinho mais propondo o jogo, né? Diferente do que foi contra o Vasco lá, que o time parece que não queria jogar um dia à vontade. É, o Inter tá com 100% em casa. O único problema do Internacional são os pontos fora de casa. O time que aspira a ser campeão tem que fazer pontos fora de casa também, né? Então, mas o Inter tem que primeiro ganhar em casa para depois pensar em vencer fora. Clássico paulista na Vila Belmiro, na quarta-feira também, tem Santos e Corinthians. Esse Santos do São Paoli, que alterna bons e maus resultados. O Santos que tá aí em vice-líder, né? Ele tá com, depois de oito jogos, tem cinco vitórias. E o Corinthians que vai remando, né? Ainda não deslanchou, né? Não. É, clássico é clássico. E aí também eu não arrisco nada, porque tudo pode acontecer. Então, é um jogo a se assistir e observar o que vai ocorrer durante os 90 minutos. No Mané Garrincha, o CSA de Alagoas recebe o Flamengo do Rio. Flamengo, né? Tá pra cravar Flamengo? Sim. Teremos no São Januário, o Vasco e o Cera. O Vasco, depois da vitória do Inter, deu uma subida aí. O Vasco era o time do time, aquele que tava batendo na porta. E aí dizia o Henrique, ontem que eu ia pra gente na entrevista, aqui, tem aquele time que bate na porta, a vitória. O Vasco fazia horas que batia na porta. Quem sabe tenha desencantado agora, né? Teremos clássico no Independência, na quinta-feira. Atlético Mineiro e São Paulo. Olha, o Atlético tá numa boa campanha, né? No Brasileirão, né? Eu acho que pode dar Atlético. O Atlético aí tá em terceiro lugar, né? Com 15 pontos. O São Paulo não conseguiu ainda, saiu fora da Copa do Brasil, né? E não consegue ter. Tá em oitavo lugar, né? Você podia bolar uma loteriazinha no nosso programa, né? Os ouvintes mandarem os... Os resultados aí. E aí tu arruma o brinde. E o Ademir dá o brinde. E aí tu arruma o brinde e dá o brinde. O Palmeiras recebe na Arena Palmeiras o Havaí. Ah, o Palmeiras, né? O Achapecoense recebe na Arena Condal o Fluminense. Esse jogo é jogo pra empate, que ela vai empate. E o Goiás volta a jogar em casa. Depois da vitória sobre o Jovem Goiás, recebe o Atlético Paradaense. É, lá o Goiás é parada dura, hein? Não sei, não. Eu jogaria minhas fichas no Goiás. Então essa é a rodada, a última rodada antes da parada. Depois só retornamos dia 14 de julho. Quer dizer, tem dia 10, volta com Copa do Brasil. E dia 14 tem a décima rodada. O Grêmio vai receber o Vasco. O Inter sai de casa pra jogar contra o Atlético Paradaense na Baixada. Então, e já volta embaixo no bom tempo, né? Porque volta com Copa do Brasil, joga na quarta, domingo e na quarta. E já começa a Libertadores também, né? O Inter Nacional tem uma sequência cruel, né? É Palmeiras, Grenal e um jogo forte aí que tem no retorno, né? É, tem o Nacional do Uruguai, né? É, então é isso, Palmeiras Nacional e Grenal. É, vai ter que se preparar muito aí o Inter pra ser... Aliás, todos os times, né? Porque o retorno vai ser complicado. Mas são coisas do futebol e temos que acontecer. E essa é a expectativa. Aqui a gente disputa três campeonatos, né? Então vai ter que ter fôlego pra isso. E a gente sempre diz pra ganhar um campeonato assim tem que ter fôlego. Muito bem. Antônio Tessis, Copa do Mundo Feminina. Começa a segunda rodada hoje, né? A segunda volta. O Brasil estuou muito bem, mas volta a jogar na quinta-feira. Quinta-feira o Brasil pega o melhor time que é a Austrália. E o que espera diz o Brasil? O melhor do grupo, né? Como é que vai ser? No grupo dois, no grupo um, por exemplo. Nós tivemos na primeira rodada aí a França, sem problemas, venceu a Coreia por 4x0. E a Noruega 3x0 na Nigéria. Nós teremos amanhã, quarta-feira, Nigéria e Coreia e França e Noruega. Talvez os dois decidindo em primeiro lugar do grupo, né? É, eu acho que sai daí o primeiro colocado. No grupo B, grupo da Espanha, nós tivemos a Alemanha 1x0, China 0x0. E a Espanha 3x0, África do Sul 0x0. Teremos agora na segunda rodada exatamente a Alemanha e a Espanha também decidindo em primeiro e segundo lugar. Cruzamentos dois melhores. No grupo C, grupo do Brasil, o Brasil estreou com vitória sobre a Jamaica e a Austrália perdeu para a Itália, né? Que a gente é o melhor time. E agora nós teremos o duelo Austrália-Brasil e Jamaica-Itália. Pode-se dizer que a Austrália e o Brasil decidem em primeiro lugar do grupo também? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem uma certa vantagem sobre a Austrália. A Austrália deu uma patinada no começo, sabe que são jogos, que são uma chave que jogos dão muito curto o número de partidas, né? E um resultado negativo na arrancada é complicado. Se o Brasil ganhar, tchau. Se a Austrália ganhar, ainda tem que brigar ainda para ser primeiro. Não vai ser primeiro logo, logo. O Brasil joga ali para o Itália. E no grupo C, aliás, o grupo D, o grupo da Argentina, na Serrada Ontem, a primeira rodada, a Inglaterra venceu a Escócia por 2x1. E a Argentina empatou com o Japão em 0x0, um resultado ruim para a Argentina. Primeiro, mas foi o primeiro ponto que a Argentina fez toda a vida feminina. E temos Japão, Escócia, Inglaterra e a Argentina. Será que podemos dizer que Inglaterra e Escócia ou o Japão, o Japão tem mais? Eu acho que Inglaterra e Escócia, né? Grupo E, o grupo no Canadá. Nós tivemos na segunda Canadá e Camarões, 1x0. E hoje teremos ainda Nova Zelândia e Holanda. No grupo F, todos acontecem hoje à noite. Chile e Suécia, Estados Unidos e Itália, aí fechando a primeira rodada. E aí sim começamos a segunda rodada com o Inter, com o Brasil jogando na quinta-feira. Quinta-feira o Brasil. E a expectativa é se o Brasil vai ou não vai ter Marta. Será que a Marta joga na segunda rodada já? Está sendo preparada, né? Mas eu não sei se não é muito arriscado. Apesar de que o Brasil arrancou com vitória, né? De repente pode até dar uma poupada para mais adiante. Vamos ver. A gente não sabe o que... Não sai um boletim médio da seleção feminina, né? Mas ela ontem estava treinando forte fisicamente. No torneio de Toulon, o Brasil vem jogando aí, né? Temos dois jogadores da dupla Grenal lá, jogando, né? E a princípio não tem problemas maiores do Brasil nesse torneio, né? Eu acho que não. Está indo bem. Saiu, arrancou bem e vai... Acho que vai ter uma boa classificação. O Brasil venceu o Atemela por 4 a 0 no primeiro jogo. E... Ou amanhã? Não. É. Dia 12, enfrenta o Catar. Não, venceu o Catar. E o próximo jogo do Brasil agora vai ser no dia 12 de junho, frente à Irlanda. Jogo que começa às 12h30, Brasil e Irlanda. A princípio não tem muito... É complicado esse jogo do Brasil, né? Eu acho que não. Eu acho que não tem muito problema, mas... Cada jogo é uma história, né? Mesmo assim, deve dar Brasil. Muito bem. A Lívia vem fazer sinal de lá. A gente vai em um rápido intervalo. E voltamos em instantes para falar sobre Copa América. Que deve estar começando aqui no Brasil. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto. Mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A ApenSmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros. Esclareça suas dúvidas. Envolva-se. A ApenSmar. O importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios. Nós o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria. Amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta no Zona Esportiva desta terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Programa que vai ao ar aqui na TV Santa Maria, canal 19. Também tem acesso pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Antônio Teixeira, a expectativa agora é Copa América. O Brasil estreia na sexta-feira, dia 14 de junho, no Morumbi, frente à Bolívia. Depois de dois amistosos, venceu agora por 7 a 0. Acho que a única coisa que dá para dizer desse último amistoso é que o time não se entregou. A expectativa é que o time vai fazer 2 a 0, fez o primeiro amistoso e o time parece que o pessoal resolveu mostrar serviço. Minha expectativa era, coisa que eu não acho certa, mas se não fala, o que seria do Brasil sem Neymar? Se viu que dá muito certo, só não tem problema nenhum. Não é, tem jogadores à altura. Ele é um jogador, claro, fora de série. É o único fora de série brasileiro. Mas não adianta, tem que partir para a substituição. Ele vai pesar, vou ser bem franco, quando nós chegarmos a competições com clubes da Europa. Agora esse nível é um nível mais ou menos parelho de todos os times. Nós vamos sentir muito quando formos enfrentar clubes mais fortes, que vamos precisar de jogadores que tenham condições de fazer a diferença. Mas agora já deu para ver que o time está mais ou menos engrenado com o que tem. O Tite não adianta, ele não vai mudar isso aí. Ele tem a bruxaria dele e é sempre os mesmos jogadores. Pode ver que vira e mexe são os mesmos, são os mesmos, ele não muda. Então vai ficar assim e vamos torcer para que a coisa dê certo. Se não dê certo, com certeza será a última competição do Tite. Mas não é isso, não é uma peculiaridade apenas do Tite. A gente se vê na própria Uruguai, se tinha a expectativa que o Nico Lopes fosse convocado para o que vinha jogando. Mas também tem a maioria dos treinadores, eles têm um grupo, eles dificilmente trocam esse grupo, não sei, necessidade. Como agora aconteceu, a saída do Neymar, aí o jogador Suílio, que fazia parte do grupo há muito tempo, que eu acho uma excelente jogadora, não sei por que não estava na seleção, não sei se tinha caído de produção. Mas eu acho que a maioria dos treinadores tem essa peculiaridade, eles não têm, têm os seus bruxinhos e não trocam, né? É por isso que nós estamos no nível que nós estamos, né? A América do Sul, né? O treinador não tem coragem de renovar, de buscar novos jogadores, né? Já não acontece das seleções. Tive as seleções aí que estouram com equipes como a própria Alemanha, né? Renovou toda, né? Então, é isso, né? É isso aí que acontece, nós vamos ter que nos acostumarmos. Muito bem. Então, a Copa do Sul começa na sexta-feira, no Morumbi, o Brasil pega a Bolívia, a gente chama de 30, o único jogo da sexta-feira. No sábado, já tiremos a jogo aqui na Arena do Grêmio, a Venezuela recebe o Peru, Paulo Guerreiro está em casa, não, mas no lado de casa, pertinho, 16 horas. Também no sábado, só que às 19 horas, teremos lá na Fonte Nova, Argentina e Colômbia. Domingo, no Maracanã, jogam Paraguai e Catar às 16 horas. E domingo, no Mineirão, jogam Uruguai e Equador, encerrando a primeira rodada na segunda-feira, Japão versus Chile. O Brasil volta a jogar depois a segunda rodada. na terça-feira, dia 18, lá na Fonte Nova, recebendo a Venezuela. Teoricamente, o Brasil, nesse grupo aqui, barbadinha, né? Talvez o Peru vá brigar com a Bolívia. Não é nem briga. Bolívia e Venezuela... É, acho que não tem muita dificuldade de se definir os classificados. Paulo Guerreiro faz a diferença no Peru? Vai fazer, claro. Jogando do jeito que ele está jogando, faz. Muito bem. No grupo da Argentina, pode dizer que a Argentina e Paraguai seriam os classificados? Colômbia e Catar ao fundo. Pelo menos pela tradição, né? Seriam os, pela camisa, tem que ser os dois. E no grupo C, Uruguai, Equador, Chile e Japão. Talvez o grupo mais equilibrado? É, acho que o Uruguai despontando aí, os outros vão brigar por uma vaga. Chile, Equador e Japão. Então, está aí a Copa América que acontece no Brasil, começando nesta sexta-feira. E a gente vai acompanhar para ver aí, como disse o Tessis, talvez no Brasil tenha essa coisa, né? Se ganhar fica, se perder, já começa o movimento para que se troque de treinador. O que eu acho um erro, mas é do esporte e da vida. Ontem a gente recebeu aqui a visita do Henrique Braibante, técnico do União. A gente conversou pessoalmente com a gente. Só que no sábado eu estive lá no jogo, fazendo transmissão pelo canal Joga com Gilson. E eu fiz uma matéria logo após o jogo, para saber a emoção. E a gente vai rodar para vocês aí, essa entrevista que eu fiz no sábado à noite lá com o Henrique, né? Para ter uma noção de como é que ele estava naquele final do jogo ali, uma reestreia. E voltamos em seguida. TV Santa Maria, canal 19, programa Zona Esportiva. Estou aqui com o Henrique Braibante. O bom filho, a casa paterna retorna, sempre dizia, né? E que bom. E eu sei que apesar da experiência, um recomeço é sempre complicado uma estreia, né? Fala um pouquinho dessa estreia aí, frente a essa equipe do Rosário. Muito sério, uma equipe que complicou o jogo de vocês, né? É, eu sempre falei que a equipe fisicamente deles é uma equipe muito forte, né? Ela consegue muitos desarmes no jogo de força. E quando a gente conseguiu construir o placar de 2x0, eles tiveram mais coragem de subir. Eu acho que a gente tem que ter uma marcação, né? Ler um ponto mais e não recuar tanto. Isso são detalhes, né? Como eu evidencio muito, dei um parabéns para a equipe. A vitória sempre, ela vai superar tudo isso aí. E a gente vai ter a oportunidade agora de ajustar com os 3 pontos. Isso é muito importante. Mas a gente não pode se empolgar com esse resultado, justamente porque a gente tem muita coisa para melhorar, né? Mas que bom que a gente pode melhorar com 3 pontos, que é uma pessoa preponderante. A gente entra em quadra para vencer. Quando a gente venceu, né? Tem que entender, comemorar e entender essa vitória. Bom também, um gostinho especial por estar reestreando na União. Para mim era muito importante estrear com uma vitória. Ela foi muito suada, né? A gente conquistou através de muito esforço. Isso credencia que os meninos estão dispostos. Isso é muito importante. Se a gente não tem isso, a gente não consegue nada. Então, a gente tem que aliar a disposição com trabalho, treinamento e ajustes. Contente por estar aqui de novo em Santa Maria, em União Independente, né? E conseguir essa vitória que eu acho que vai nos ajudar ao nosso objetivo, que é a classificação. Parabéns aí. Eu te espero na Santa Maria agora. A gente vai marcar uma entrevista lá. Um abraço. Certo. Sempre à disposição, conversar, né? Principalmente já são amigos e colegas do futsal aí. A disposição agora, aqui em São Camarim, a gente pode conversar mais vezes. Muito obrigado. Muito bem. Então, está aí, né? Essa foi a matéria que eu fiz logo após o jogo, lá, nesse jogo. Eu falei que eu ia falar uma coisa ontem que eu não quis falar. Não quis falar, até respeitando o Henrique aqui. Mas existem algumas coisas que deixam a gente um pouco tristes, né? Com algumas visões. Não vou contar o milagre, não vou contar o santo, né? Me reservo direito de não contar. Mas, sábado, não cheguei lá no ginásio do CDM para assistir o jogo. Como sempre faço, para transmitir, fora dentro da quadra, começar com a arbitragem. Estava a Liana, o esposo da Liana. O Diego, estava o Luiz Castelloni, né? Que ia optar o jogo. Conversam com ele sempre. Eu acho que é uma coisa legal, porque a gente está ali. É aquela função que eu digo sempre de alguém da imprensa. E o quarto hábito acabou conversando comigo. Me apresentou um rapaz. Esse rapaz aqui é de Rosário. Aí o que ele apresentou para mim era o secretário de Esporte e Cultura de Rosário. Não por ser secretário de Esporte. Mas estava acompanhando o meu time de Rosário. Ele ia transmitir pela internet. E ele me pediu uma ajuda. Ele disse, olha, nós temos um problema sério. A gente veio só com um terno de camiseta, porque as fábricas demoram. E o nosso terno, da cor do terno do União. E o União preferiu não trocar. É um direito do time da casa não trocar, porque era o frasamento novo. E nós estamos sem camiseta para jogar. Digo, isso aí não é um problema. Vamos dar uma mão rapidinho. Eu acho que é uma coisa que a gente faria. Eu acho que o Teste faria disso também. Qualquer um faria. E eu tenho dito sempre que a gente sai daqui. Eu tenho saído agora várias vezes com o Gilson para transmitir o futsal, para transmitir a divisão de acesso. E muitas vezes a gente sai de Santa Maria. E como é bom ser bem recebido, ser bem tratado. As pessoas te recebem com carinho. E eu imediatamente liguei para o meu parceiro Quero Quero, que mora pertinho. Doutor Plauto. Aliás, um abraço ao Plauto lá. E imediatamente ele colocou à disposição o uniforme. Buscamos o uniforme lá. Entreguei para o time. Para mim, a surpresa, quando eu chego no ginásio, eu fui inteiro pelado. De que eu estava ajudando o time adversário. Isso era um absurdo. É por isso que Santa Maria não crescia. Por isso que Santa Maria é uma cidade. E eu tive que ouvir isso. Inclusive, estava junto comigo o meu amigo André Cupcaker da Grupo Apollo. Ele ficou também indignado porque é o ponto que nós chegamos. O futebol é jogado dentro da quadra, dentro do campo. A União tinha time para jogar e teve o time e ganhou. O que eu fiz foi a gentileza. Aliás, eu já tinha ligado, inclusive, para o Divago. Um abraço ao Divago. Se colocou à disposição. O Sacol, inclusive, foi lá também e levou o fardamento. O pessoal ligou. Alguém ia conseguir o fardamento. Não é por causa de um fardamento. Se o time vai ser punido ou não, porque a militar já vai colocar depois. O fardamento está diferente. Mas a minha função foi essa. Fiz e faria de novo. E eu fiquei indignado pela cobrança que eu recebi. Pode isso, Antônio Tess? Pode, Arnaldo. Cada cabeça é uma sentença. Eu acho que passou essa fase. O pessoal tem que entender que hoje o futebol é jogar dentro das quatro linhas. O melhor tem que ganhar. E essas picuinhas aí realmente não levam a nada. Porque isso aí, mesmo que tenha sido resolvido, chegou ao ouvido dos jogadores e de diligência do Rosário. Quando o time for jogar lá, vai ter alguma represária. Pode escrever que vai ter. Não, eu digo sempre assim. A gente saiu, ano passado eu saí bastante. O ano retrasado também, Vongilso. Teve um jogo, inclusive, do União, que foi jogar em casca. O ônibus atrasou. E o pessoal ficou esperando, guardando e torcendo para que o time chegasse para jogar. O pessoal queria jogar. O pessoal queria ganhar dentro da quadra. E a gente já foi, eu dei outro exemplo, quando eu fui à Vacaria, a maneira que a torcida de Vacaria, do Glória, torcida de jogadores de comissão técnica, tomaram 4 a 0 do Inter de Santa Maria e trataram o time de Santa Maria como eu disse no respeito. E eu, a partir desse momento, me tornei torcedor do Glória pela história. E eu acho que é isso que tem. No rugby, que é um esporte que hoje eu milito sempre, e tem os 5 pilares do rugby, o primeiro deles eu respeito. Já aconteceu aqui em Santa Maria, de um time vir jogar, viram com 14 jogadores. Não tinha o 15º, nem reserva. O time daqui emprestou o jogador para que se completasse, jogasse, porque o importante é jogar. Como diz o rugby, se não tiver adversário, não tem jogo. Se não tiver vitragem, não tem jogo. Se não tiver torcida, não existe jogo. Então, eu acho que são pequenas coisinhas que têm que ser revistas. E eu sempre digo que Santa Maria é uma cidade a mais acolhedora do Rio Grande. Eu não tenho dúvida em dizer isso, Antônio Técio. Tu que não é de Santa Maria, né? Tu vem de fora, né? Com certeza, né? Só em receber, como recebe anualmente, milhares de pessoas que vêm. 30 mil alunos só para o FSM. Que vira e isso aí a cada dois anos, acho que 60% muda. Então, vem gente de todo local, né? Então, tem que ser uma cidade acolhedora. Então, a gente tem esse preceito. Fiz, faria de novo, né? Com qualquer time, assim como o meu amigo Sacol, que esteve lá, dentro da gabine, ali, com a camiseta, como o Divago tentou fazer. Porque, assim, eu acho que a gente precisa ter esse conceito de hospitalidade. Aliás, isso é uma marca do gaúcho, né, gente? Hospitalidade, né? Só que a hospedade não era na Casa Grande, né? Essa hospedade era no galpão. Se dividia um pouquinho, o que tinha no galpão? O catre, o carreteiro, a água quente, o chimarrão, o mato, enfim. Na Casa Grande não tinha hospitalidade. Eu acho que nós temos que aprender isso, né? Então, eu me sinto muito feliz por ter ajudado, né? Fui parte participante, porque estava ali na hora, me chamaram, né? Mais ou menos, agradeço ao meu amigo Plauto, quero, quero. Também ao Sacol e ao Eugivar. E eu sei que eu já saí daqui, muitas vezes a gente foi ajudado. E eu fui viajante toda a minha vida, né? Viajei 15 anos aí. E como é bom a gente se sentir acolhido. Quando eu fiquei na estrada aí, a gente pode ficar em sentir. Muitas vezes em hotel também, a gente passou problemas e foi bem tratado. Então, eu acho que é isso que a gente tem. Então, eu fico sentindo. Falei, eu contei o milagre, não contei o santo, né? Me reservo esse direito. Mas eu acho que foi uma coisa, assim, que me pesou muito, sabe? E até porque tinha gente perto, viram também, essa atitude que eu acho que é uma coisa... E quem fez vai pensar, vai repensar. Porque o campeonato está começando e a gente precisa ter. Então, tem alguma novidade mais para hoje? Tranquilo. E o veterano, o Meitaito, continua empregado? Nós vamos fazer uma transmissão dos veteranos, já com o Mário Mello, sob o comando, no próximo sábado. Provavelmente, temos que acertar alguns detalhes. Provavelmente, no campo da juventude, um jogo importante, da categoria de 50 anos, entre o Liverpool e o Kennedy. O Liverpool tinha vantagem, acabou perdendo o primeiro jogo por 3x2. Tem que reverter a vantagem para classificar para as finais. E o que acontece é empregado ou não é empregado? Não, não. Como treinador, eu estou no barranco. Estou no barranco já. Eu volto a jogar nesse sábado. Teremos goleadas de novo, tá? Um abraço! Até! Até! Tchau! Fui! Tchau!